Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica que é a técnica que realmente traz vendas de imediato para a sua empresa, tá? Então faz você faturar, faz você lucrar e você aparecer mais, sua marca aparecer mais e consequentemente você vende mais, tá? O nome dessa técnica é a técnica de duplicação ou técnica de replicação. Você pode aparecer ela em vários anúncios de maneiras diferentes, tá? E consequentemente pegar todos os públicos de todos os clientes que querem comprar aquele produto, beleza? Então vamos para a técnica, vou mostrar para vocês. Já estou com a tela gravando, então eu vou mostrar. Primeiramente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é entender que americanas, por exemplo, vou pegar um modelo de um produto, vou pegar aqui nos meus itens mais vendidos e vou pegar o modelo de um produto de ticket medialto, tá? Por exemplo, esse aqui. O que eu tenho que descobrir? Eu tenho que saber que esse item aqui, que é da Intelbras, se ele é anunciado mais de uma vez dentro da americanas. Para eu descobrir isso, eu posso simplesmente pegar o modelo e algumas informações do fabricante e colar assim, desse jeito, NVD, 5016, 4K e Intelbras. Aí eu vou dar um Enter e ele vai me mostrar quais os itens e quais os anúncios que existem dentro da americanas em relação a esse item. Se caso aparecer muitos itens diferentes, distintos relacionados a esse item, o que a gente pode fazer é, ao invés de utilizar a palavra Intelbras, somente deixar o código do produto, que é NVD, 5016, 4K, tá? Vamos dar uma olhadinha primeiro, para ver como que aparece. Minha internet está um pouco lenta, então vamos ter um pouquinho de paciência também, tá bom? Aqui já apareceu um modelo diferente, outro modelo diferente, porque ele pegou a palavra Intelbras e quis trazer todos os produtos da Intelbras. Aí o que eu faço? Venho aqui e excluo essa informação. E aí do Enter vai demorar de novo, mais um pouquinho, mas aí a gente vai mais direcionado, tá? Ó, já apareceu só 24 itens. Então, a gente pegou o item, colou no buscador e verificou que tem 24 itens desse produto sendo vendido, 24 anúncios dentro da Americanas. O que a gente tem que fazer? Entrar em todos esses anúncios, então a gente vai abrir todos eles primeiramente. Vamos abrir esse, abrir esse, abrir esse, minha internet está lenta, então vocês tenham bastante paciência, tá? Esse, e a gente vai abrindo, vai abrindo todos, todos que aparecerem. Esse, na verdade esse não precisava nem abrir, porque você pode ver aqui que o código é diferente, tá vendo? 31, 16. 51, 24 não é o mesmo, 71, 32 não é o mesmo, 31, 16 não é o mesmo. Que mais? 50, 16. Esse é? Esse não é? 12, 04, 71, 32 não é, 31, 16, 31, 16, 50, 16, o nosso belezinho, produto é 50, 16, então esse é também, 50, 16, 50, 16, esse é, mas ele dá um HD, eu não vendo esse HD nesse cliente. 50, 16, esse é também. Não, 12, 12, não, nenhum desses são, tá? Então na verdade é só esses que eu cliquei até agora, e aí a gente vai analisar todos um por um, para poder cadastrar corretamente e fazer a técnica de duplicação e replicação certinho, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um dos produtos, um dos anúncios, né, se a gente conseguir abrir de verdade. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Eu sei que quem tá vendendo é essa loja e essa loja, essas duas lojas, tá? Então o primeiro passo é a internet voltar ao normal para poder funcionar. Mas vamos lá, só aguardar um pouquinho que volta. Então o que a gente tem que descobrir? Primeira coisa a gente vai até o site do fabricante. Copia esse, ou esse modelo, que é o 50, 16, o teu braço no Google, ou você faz como eu faço, que é basicamente pegar no Bling o código referência do fabricante, desse item, para você pesquisar no fabricante. Então eu vou colocar aqui no Bling 50, 16, e verificar se aparece alguma coisa. Pera aí que tá bem lento o bagaço aqui. Acredito que é porque eu esteja filmando em tela, não sei, mas tá bem lento mesmo. 50, 16. Só tem um item. Esse é o código referência do fabricante. Então eu vou copiar esse código e vou colar no Google e escrever em teu braço. Aí ele tem que me dar o código referência do fabricante. Eu vou tentar abrir todas as páginas para ver se ela carrega logo. De uma vez, né? Não. Abriu. Vamos para a próxima. É, não vai abrir. Não. Vamos ver se a gente acha o site do fabricante. Olha aqui. 50, 16, 4K. Então a gente vai abrir essa página. Vai procurar dentro do site da Intel Braço. Provavelmente tem uma folha de rosto, um data sheet, especificação técnica, alguma coisa do gênero. E aí a gente tem que encontrar essa informação. Só com essa informação que a gente vai realmente ter certeza daquilo que a gente tá vendendo. Parece ser demorado porque tá lento a internet, tá? Mas é rápido fazer esse processo. É bem tranquilo. Eu vou dar uma pausa no vídeo e aí eu já volto com mais informações assim que abrir as páginas. Beleza. Dando continuidade aqui, tá muito ruim a internet porque eu tô gravando, então vou tentar fazer o mais rápido possível pra que não fique tão acelerado. Pra que não fique travando, na verdade. Bom, tá vendo aqui, ó. O produto é 50, 16, 4K da Intel Braço. Esse aqui é um produto 50, 16, 4K de 16 canais da Intel Braço. E aqui são lojas diferentes que estão anunciando. Aqui é a minha loja, então eu não preciso ver esse anúncio que eu já anuncio aqui. Aqui, 51, 24 já não serve. 24 canais. Não é o mesmo item. Então me sobraram mais alguns itens pra eu tá divulgando o mesmo produto. Então esse e esse. Tá? Os outros eu vou acabar descartando mesmo. Deixa eu ver se eu acho mais algum. 50, 16, 50, 16, 50, 16. Esse também é. Esse já não é. Esse não é, esse não é, esse não é, esse não é. Esse não é, esse não é, esse não é, esse é. Então eu vou abrir ele. Provavelmente vai dar uma travadinha. Mas é porque eu só consigo mostrar com bastante, né. Vou deixar ele abrir primeiro. Vou entrar aqui na página, ver se ele melhora. Abriu. Ó, esse é o ideal, na verdade. Porque se já venderam todos, é um item que é vendido, tá? Aí a gente vai... A gente vamos... Palabriado feio, né? Nós iremos agora olhar esse. Esse também entra. Como, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Não, não tem mais nenhum, acho. 50, 16, não. São só esses, desse mesmo modelo. Então, pra ter certeza, você abre no site do fabricante e verifica se ele é um 50, 16, 4K da Intelbras. 50, 16, 4K. Ele tem 16 canais? É uma coisa importante que a gente tem que olhar. Vamos ver aqui. Canais. Aqui no site do fabricante não aparece. Mas será que tem uma ficha técnica? Tem aqui, ó. Isso vem na especificação técnica. Baixa a especificação técnica do produto. E aí ele vai abrir, provavelmente, um PDF online pra mostrar a especificação técnica. Vou digitar canais de novo e ver se ele acha. Ó, canais. 1, 4, 8, 9 e 16 canais. Simultaneamente. Então, ele tem 16 canais. Então, esse é o produto. Vou fechar tudo aqui pra eu não ter problema. Então, o processo de cadastro de produto perfeito e duplicação perfeita é assim que funciona. Você vai pegar o item que já tá cadastrado no Bling, tá vendo? Então, eu cadastrei esse item no Bling. Eu vou ir aqui no Vzinho, primeira coisa. Vou clonar esse produto. Na verdade, não devia ter clonado, peraí. Vou voltar, vou copiar aqui o código. Aí eu vou clonar esse produto. Tá? E vou colar aqui. Colar aqui e vou colocar tracinho A, pra eu saber que é uma duplicação. Depois eu venho aqui de simples e eu mudo pra com composição. Venho em estrutura e coloco o mesmo código lá que eu coloquei pra aparecer o item PIE. Seleciono ele, é uma peça que vai descontar desse item todas as vezes e eu salvo. Pra eu conseguir diferenciar um item do outro, eu coloco sempre um tracinho PIE em todos os produtos que já estão conectados na B2W. Tá? Salvo. Como eu vou fazer a duplicação desse outro item também, a composição que eu criei em cima desse item de baixo, ele já vai estar atrelado a essa duplicação. Consequentemente, quando vender, vai descontar de todos. Então, tá vendo aqui, ó, a composição, a estrutura já vai estar assim, certinho. Então, eu não preciso fazer esse processo. O único processo que eu preciso fazer é copiar isso aqui, que é esse código. Vira aqui na composição, clono, colo e coloco o tracinho B. Não preciso nem olhar, salvo, automaticamente ele já vai vir pro estoque do principal, que é o 1, tá? Aí, o que eu preciso saber? Aqui é um anúncio, certo? Então, aqui eu tenho... Quantos anúncios? Eu tenho 1, pra duplicar. 2, que é esse que tá abrindo. 3, esse que já está aberto. 4, certo? Tenho 4 anúncios. Então, eu tenho que ir lá no Bling e criar mais 4 produtos. Porque esse aqui, eu lembro que eu fechei. Eu tinha fechado um anúncio que era meu, né? Então, eu vou vir aqui, clonar. Colocar o código do principal e colocar a letra C. Já tá com a composição certa. Salvo. Então, tem 1, 2, 3, falta mais um. Clono. Código do principal, C. O próximo é a letra D. E salvo. Beleza? Uma coisa interessante que a gente pode estar fazendo, a gente pode estar copiando os dados exatamente como está no anúncio aqui, ó. Copiar assim e colar lá. Só que a gente, quando for pesquisar essas aplicações pra fazer qualquer correção, a gente vai ter essa dificuldade depois. Então, por isso que eu deixo igual. Igual ao principal. Outra coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que vir aqui, ó. No principal, que esse aqui já está anunciado dentro da B2W, a gente vem no carrinho Multiloja e vê qual categoria que ele tá inclusa. Pra ver a categoria, tu vê aqui, ó. Categorias. Casa de construção. Segurança. Câmera de segurança. Caso de construção, segurança, é isso. Então, tá em câmeras de segurança. Na verdade, devia estar em DVR. Deixa eu ver se tem DVR. DVR. Não, tá em câmeras de segurança. Então, vou colocar todos. Mesmo que seja um gravador, vou colocar todos em câmeras de segurança. Porque, na verdade, ele já tá vinculado na B2W, então não vai fazer diferença. Né? Então, eu venho aqui, incluir categorias. Vou em B2W. Casa de construção. Segurança. Câmeras de segurança. Não tem nenhum gravador? Tô achando estranho. Não. Não tem mesmo. Então, é basicamente monitor, central, porteiro eletrônico, headset, no breaks, americano, não. Não, não tem. Beleza. Aí, eu vou colocar pra incluir, só pra ter certeza que eu inclui mesmo. Vou em B2W. Agora, esse daqui, eu coloco exatamente a categoria bem próxima. Salvo. Ele vai atualizar. E aí, o que eu faço? Eu exporto. Venho aqui, ó. No menu lateral. Tá tudo selecionado. Tá vendo? Selecionei todos os quatro. Eu vou aqui, ó. No menu lateral. Ele vai abrir um menuzinho. Eu venho aqui, ó. Exportar produtos multilógicos. Depois, eu venho aqui, ó. Selecione B2W. Aí, eu venho. Não preciso mudar isso aqui, porque eu tenho um estoque. E aí, ele vai mandar pra Skyhub, tá? Então, a gente vai ter que abrir Skyhub pra fazer esse processo. Beleza. Ele já mandou aqui pra Skyhub. Tá vendo? A exportação foi concluída. O nosso processo dentro do Blink foi feito. Não precisa fazer mais nada. Tá? O que a gente precisa fazer é verificar se os produtos estão na Skyhub primeiro. Na verdade, quando tu pega a prática, tu não precisa nem fazer isso. Tu já vai fazer automatizado. Eu só tô mostrando o processo que eu faço pra você fazer a verificação correta. Tá? Então, tu vai vir aqui. Vai vir aqui. Vai pegar o nome do produto. Que é o mesmo pra todos. Tá vendo? Copia. E aí, você vai... Dentro da Skyhub, na página de produtos, você vai no nome do produto e coloca. Dá Enter. Ele vai buscar todos os cinco produtos. Era pra buscar. Quando tá verdinho na B2W, quer dizer que ele já está na B2W. Ele vai estar assim. Quando tá sem nada, quer dizer que ele não está na B2W. Não B2W. Quando tá confirmar, quer dizer que você já conectou. Você mandou pro B2W. E quando tá com erro, é porque houve um erro no produto. Como o nome já diz. Aqui tem a legenda, você pode dar uma olhada. Só não tem quando não tá na B2W, porque não faz parte da legenda. Beleza, então tá aqui na Skyhub. Vamos deixar só aberto. Vou tirar até daqui dessa aba. Porque eu não quero mexer neles. Deixa aqui quietinho. E agora a gente vai trabalhar onde? Vai trabalhar na B2W. Então, a gente vai primeiramente... A gente vai olhar os produtos que a gente duplicou. A gente vai pegar aqui o código SKU. O SKU não. IDB2W. Copiar esse IDB2W. Aí a gente vem aqui em itens vendidos. Não vai em itens vendidos. Aqui a página vai abrir como itens vendidos, tá? Tu vai aqui em produtos, cadastro de produtos. Você vai copiar esse cadastro de produto. Vai colar e ele vai abrir exatamente o produto que tá sendo vendido lá. Tá vendo? Você pode ter certeza só copiando o título. Só pra ter certeza, ver se bate. Dá um CTRL-A e CTRL-V. Ele vai realmente abrir o mesmo, tá vendo? Aí você vai vender esse produto, tá? E você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o primeiro código. Vai pegar esse código aqui, ó. Copia ele. Você vai aqui, ó. No seu SKU. Que é o SKU que está cadastrado no Bling. Então, esse SKU é o mesmo SKU que você tem que colocar aqui. Que é esse daqui que eu copiei. O A, tá vendo? Aí eu vou colar aqui. Vou tirar os espaços. Prazo de expedição. Eu coloco dois dias, sempre. Estoque. O estoque tem que estar de acordo com o estoque do Bling. É uma peça, só que tem estoque, tá? Mas como eu tô fazendo a composição, mesmo anunciando várias vezes em vários anúncios, automaticamente vai descontar o estoque de todos, assim que vender a primeira peça. Então não vai ter problema. Aí eu venho aqui em produto. Eu vou aqui no carrinho multi-loja, pra eu saber o preço que eu tô vendendo. Venho na B2W. 500. 1.527,42. Copio o valor. E aí eu vou colar aqui. Vai dar erro. Eu acho e eu só tenho que corrigir. Não deu erro. Falei besteira. Esse produto não tem 3 quilos. Então é uma coisa que vai complicar o meu frete. Pra eu saber o peso exato, eu posso ir no produto dentro do Bling. Então eu vou lá no Bling e verifico se é isso mesmo. Se for, ok. Ele tem 5,23 quilos. É pior ainda. Se eu colocar só 3 quilos, vai me cobrar de diferença de frete. Diferença de frete é muito ruim pagar, tá? Tem um cliente que tá com o dever no, acho que 11 mil só de diferença de frete. 5,25. Então eu vou colocar 5,25. Vai dar 5 quilos e 250 gramas. E cadastro o produto. Cadastro o produto ele vai aprovar aqui, tá? E eu vou fazer esse mesmo trabalho em todos os anúncios que eu estou duplicando. Então eu fecho esse e vou para o próximo. Abriu o próximo. Vejo se bate com 50,16, 4K em teu braço. É a mesma coisa. Então eu vou copiar esse código. Copio esse código. Venho aqui na B2W, tá? Venho aqui em cadastrar produto. Vou colar o código IDB2W. Colo o código IDB2W. Vai aparecer o produto. Para eu ter certeza, como eu te disse, eu posso copiar essa descrição. Copio ela. Dou um Ctrl V, Ctrl F. Ctrl F e Ctrl V, na verdade. Ele vai me dar exatamente o item. Coloco para vender esse item. Aí qual o processo que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na página de produtos do Bling. Verificar qual o próximo. O próximo é a letra B. Então eu vou copiar. Copio a letra B. Venho aqui no seu SKU e colo, que é o meu SKU, o meu código de produto cadastrado dentro do Bling. Prazo de expedição, coloco sempre dois dias. Estoque uma peça, que é o que tem. E o valor de venda é aquele que está no carrinho multilógico que eu já esqueci. Porque eu esqueço muito rápido as coisas, muita informação no cérebro. É isso que dá. Copio esse valor. Aí eu colo aqui. Coloco o peso exato do produto. Então, quem faz isso aqui é burrice, tá? Já indico. Porque você tem que colocar um valor exato. Porque senão, você paga uma diferença de frete altíssima. Que às vezes não está no seu cronograma. Ó, doze por cinco por meia cinco. Aqui cinco quilos e vinte e cinco. Doze por cinco por meia cinco. Não é isso? Por meia cinco. O certo seria doze. Então aqui doze por cinco. Por cinco. Na verdade é por cinquenta, tá? Doze por cinquenta. Por sessenta e cinco. Porque aqui está em metros, está vendo? Coloco o quilo exato. Cinco quilos e vinte e cinco. E vamos. É melhor você ganhar dinheiro vendendo do que perder dinheiro vendendo. Eu vejo assim. Então a gente coloca o peso exato e não vai na dos outros, não. Vai na minha que tu brilha. Copio isso aqui, esse código. E vamos para o próximo. O próximo é cadastrar um novo produto. Então a gente vem na B2W. Cadastra um novo produto. E esse processo é um processo que acaba sendo... Eu gosto de fazer isso. Tem gente que não vai gostar, mas é importante fazer. Se não fizer, tu não vende. Pronto. Na B2W é assim. Aí tu vai copiar o código SKU que você cadastrou dentro do Blingo. O próximo é o C. Então vamos copiar o código SKU. Vamos para o próximo. Copiei. Praça de expedição 2. Uma peça em estoque. Não lembro o valor. De novo. Vou pegar aqui e ver se vai. Eu não preciso ficar entrando em um monte de lugar. Aqui. Coloca aqui. Aqui tá errado. É 5 por 12 por 65. 5,25. Já gravei isso, pelo menos. Não vai na dos outros. Vai na sua. Que tu brilha mais do que brilha na estrela dos outros. Fecha. Vai pro próximo. E aí sucessivamente. Se tiver 50, tu vai fazer em 50, tá? O importante é o seguinte. Quanto mais tu anuncia corretamente, mais tu vende corretamente. Se tu anunciar errado, tu vai vender errado. E vai gerar problema. Prejuízo. E por aí vai. Por isso tem que sempre analisar aquilo que tu tá duplicando. Se realmente bate com aquilo que você tá vendendo, tá? Então a gente vai colar o código. Que eu já perdi ele de novo. Aqui. D. E esse é o último, tá? Da nossa sequência. Fecha. Prazo de expedição, dois dias. Estoque, um. Já não lembro o preço de venda. Vamos lá copiar de novo. Que a gente gosta de copiar. Vem aqui. Coloca a informação. A informação é 5 por 12 por 65. Por 5 e 25. Pronto. Processo de duplicação. Dentro da B2W. Concluído. Então é mais passiva da gente vender. Tá? Só que a gente tá anunciando em um monte de lugar. Então se a gente vender um item. Pode ser que a gente venda esse item e esqueça de tirar o estoque dos outros. Tu viu que você só tem uma peça em estoque. Certo? Só que aqui a gente no Bling já fez a composição. Então todos esses 4 itens são compostos desse primeiro item aqui. Então se vender uma peça aqui. Automaticamente vai descontar daqui. Que vai descontar daqui. Que vai descontar daqui. E descontar daqui. Vai zerar o estoque de tudo isso. Se vender uma peça aqui. Vai descontar de todos os outros. E aí sucessivamente. Então tu não tem problema de estoque em relação a duplicação por conta disso. Tá? Então o processo que tu tem que fazer é basicamente esse. O segundo passo eu vou te mostrar já já. Só um minutinho. Bom, agora o último processo que é o processo de associação. Esse processo de associação é um processo que é bem delicado. É um processo que você tem que prestar muita atenção e não fazer cagada. Tá? Desculpa eu tô falando assim. Mas é o que dá se tu fizer. Mas pra que tu vai associar a um outro código. Velho, às vezes nessa linha de, por exemplo, CFTV. Então um código muda R$70, R$100, R$200, R$1.000. E pode te prejudicar muito. Porque o cliente vai querer o produto. E vai querer te processar. E vai ter que desmaixar. Bom, vamos lá. Então a gente tem que... Já fez na B2W. Já fez no Bling. Os dois processos. Agora a gente vai fazer no integrador. Que é a Skyhub. Vamos lá na Skyhub. Eu vou minimizar aqui. A única coisa que você tem que fazer é entrar nesses que não estão com B2W. Tá vendo? O verdinho. Você vai entrar em todos eles. Na lupinha aqui. Tá vendo? Então eu vou abrir várias páginas dela. Várias páginas não. São quatro só. Não pode ser várias. E aí eu vou abrir essas várias páginas. Tá um pouco lento. Normal. Já falei, né? Eu vou sair dessa página API pra B2W. Vou... Depois que abrir a página eu vou copiar esse código. Lembra que eu copiei que na hora de cadastrar na B2W era o mesmo código? É só você copiar, colar aqui e mandar associar. Quando mandar associar, se tiver já na B2W certinho, ele vai associar tranquilamente. E vai aparecer aqui, ó. Associação concluída e o nome do produto vem pra cá. Vamos fazer isso em todos. Tá? Então eu vou fechar esse aqui pra ele dar mais vazão pra abrir o próximo. Vou aqui na B2W. Copio esse código. Colo esse código aqui e mando associar. Vou no próximo. Vou fechar aqui. Viu que associou aqui. Beleza? Vou no próximo. Vou em B2W. Vou copiar esse código aqui. E vou mandar associar. Viu que tá tudo ok. Fecho aqui e vou no próximo. Vou copiar aqui no Submarino. Colar aqui no Submarino. Na verdade eu tô copiando no Bling. Colo no Submarino. Vou associar. Ele associou. E é isso. E é isso. E é isso. Minhas garotas e meus garotos. Muito obrigado por ter assistido. Fazendo esse processo vocês não vão ter problema de estoque. Porque no Bling você já fez a associação perfeita da composição dos itens em relação a um produto principal que manda no estoque completo do item que você tá vendendo. Você colocou pra anunciar na B2W em todos os principais anúncios que estão sendo divulgados. E você fez a associação do Bling com a B2W dentro da Skyhub. Eu espero que tenha ajudado vocês. A ideia é essa. É fazer você se tornar o maior conhecedor em relação ao Marketplace. E às vezes tem essa parte técnica que quase ninguém ensina e eu tô aqui pra ajudar vocês. Beleza? Se você gostou, curte esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. A gente tá com bastante demanda. A gente tenta responder todo mundo o mais rápido possível. Não dou prazo pra responder, mas eu respondo em algum momento. Tá bom? Muito obrigado. Ah, se você quiser aprender bastante sobre Marketplace. Sobre Marketplace em geral. A parte estrutural, estratégia e por aí vai. Cara, eu não venho do curso. Eu não tenho nenhum curso pré-moldado. Na verdade, tudo que eu sei eu vou ensinar lá dentro do Bling. Dentro do Bling não. Dentro do YouTube. E aí, posteriormente, a gente vai tendo, recebendo alguns clientes de gestão. Que a gente faz gestão, tá? E aí, a gente tá com... Já fez o curso, vários cursos de vários YouTubers que tem aí falando sobre Marketplace. Eu já viu, inclusive já fiz. E teve um que realmente bate com a ideia do curso que a gente faz, que é o do Alex Moro. Se vocês tiverem vontade de fazer um curso completo sobre Marketplace e lucratividade e ter uma renda muito boa em relação a vender online, pode comprar o curso dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui em abaixo. É um curso que eu já tive acesso e, assim, vale a pena. Inclusive, o primeiro curso que eu fiz dele, que eu fiz não, ele fez, eu fiz um módulo pra ele, que é exatamente esse módulo que eu tô explicando aqui agora. Então, você, se nesse módulo eu já ensino isso, imagine como não deva ser o curso, tá bom? Tá muito legal, muito bacana. Vai lá e, cara, você vai gostar bastante, tá bom? Muito obrigado aí pela paciência de ter vindo até aqui. Espero ter gostado. E é basicamente isso. Valeu, até a próxima. Abraço, tchau, tchau.